R$ 28,00 para a gente passar de ponto Passar de balsa, a vez de ir pela ponte Tu filmou a ponte lá? Filmei É a maior ponte da região norte, essa aí Ah é? É Filmei o preço lá de tudo lá Os caminhão lá Até 220 aqueles caminhão grandão de 25 metros É ele É ele É ele Minha sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele É tudo dele O maior ou o menor é tudo dele Pra passar o altar é tudo dele Não tem a pressão, o cara é tudo dele Aqui é a divisa É, lá já é o Acre É Rio Branco, né? Não, Acre Acre E bem aqui já é a Bolívia Um pedacinho Ah, do lado aí já é a Bolívia? É, bem aqui Vai ser uma bandeira da Bolívia Ah, ele vai passar Vamos descendo pra balsa 28 reais O carro comum é 20 Mas foi cobrado 28 reais Porque a comba é igual uma caminhonete Só se for no tamanho, né? Aí, a maior ponte do norte Tá interditada, tá pronta faz tempo Só que Cabeceira Faltando a cabeceira da ponte E eles não fazem, né? Fica enrolando Do lado de Rondônia Aqui, do lado de lá já tá pronto faz tempo Ah, por isso que eu vi um ônibus passando lá em cima Então, do lado de Rondônia Rondônia aqui parece que é o estado mais corrupto que tem aqui nesse norte Dinheiro desaparece aqui Perde pra Manaus Hã? Perde pra Manaus A irmã tá falando que perde pra Manaus Rio Madeira É que riozão lindo Nossa, é lindo mesmo, né? Eita, Glória É, o papelzinho aí, ó Vinte e oito reais E, de que lado você falou que é a Bolívia, hein? Mas... Ah, tá Só um pedacinho Olha lá, ô O rapaz, ó Não vai lhe abrir o capô de novo? Tá na bênção, velho Vai, cota atrás dele, lá O Cleiton E, de que lado você falou que é um pedacinho Tchau E, de que lado você falou que é um pedacinho Tchau